Música Oi gente, e aí, beleza? Tudo bem? É isso aí, mais uma Gameplay pro canal LW Games É o canal Auro Wagner trazendo o Eurotrack Simulator no mapa, como clique em mapa, é, mapa brasileiro, mapa off-road, gente, lembrando que ele tá disponível gratuitamente pra download, né, na nossa lista aí, abaixo aí dos destaques desse vídeo, tem aí o link que encaminhar pra vocês na lista de mods, lá na lista de mods, na parte de mapas, temos lá, é, esse mapa pra vocês fazerem download, tá? Vamos conhecer o mapa rapidinho, vamos ver o tamanho dele, vamos lá, aliás, que bacana, ó, é, mapa bacana, hein, gente, detalhe, esse trecho aqui é do trecho mais difícil que eu já fiz nesse mapa, hein, gente, eu fiz aqui de teste, esse também, pequenininho, né, agora numa outra cidade que ainda não conheço, que é a Pau Grande, que eu saio aqui fazendo a Pau Grande, até ponto, é, do Colqueiro, tá, outra cidade vizinha, então vamos conhecer esse trecho aqui, tá? Pra você ter uma ideia, gente, da dificuldade no mapa, é, tem uma estrada dessa aqui, o caminhão, é, fez a envelgadura tão, assim, então chegou a tombar mesmo, literalmente, porque a curva é tão deitada, né, a estrada tá tão deitada que o caminhão não suportou e acabou tombando, então, é, em detalhe, testei vários caminhões, né, primeiro, os caminhões fracos não rodam nesse mapa, a gente não suporta as estradas, pra você ter uma ideia de subir as serras, um caminhão de 300 cavalos não aguentou subir as serras, não precisa ter uma ideia, né, lógico, puxando também 19 toneladas atrás, né, gente, testei aí, agora eu tô com isso com o Constellation, esse é o que é o Constellation do Possato, tá, gente, é, quem quiser adquirir aí, no Modshop, ok, tem lá, na lista lá também, tem aí, é, o link pra vocês acessarem, beleza? Então, vamos lá, estamos aí com a carga de plástico cruzados, nós já estamos até carregados aqui, é, e nós vamos aí, com 9 toneladas, é pouca, né, é pouca coisinha, mas, vamos lá, né, para valer, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos embora, se não, a gente não ganha nossos din-din aqui, né, e nós saímos daqui da Fazenda, Pau Grande, com 9 toneladas de plástico usados aí, E esse trânsito aqui, não para rapaz, olha pra você ver, não para, puxando devagarinho aqui, mas, olha lá, quase sepático, deixa eu colocar aqui na 2, fica mais fácil, puxando um pouco, a pausa, você quase não consegue, então realmente aí, é, então o trânsito, olha pra você ver, não para o trânsito aqui não, a cidade é meio movimentada, essa cidade tem que se fazer, Vamos embora, vamos saindo aqui do oeste, né, nas da Vale aqui, bacana, gente, lembrando que esse mapa, é um mapa brasileiro, tá, quem quiser fazer download aí, aqui, bem tranquilos aí pra fazer download, tá, é, gente, é, aproveitando embalar aqui, Que a verdade, a nossa gameplay de hoje é pra dar uma dica pra vocês aí, sobre o World Truck Simulator, tem uma atualização nova, que saiu aí, que é o ponto 33 beta, que tá disponível aí na Steam pra download, é, eu quero dar a minha opinião sobre vocês estarem fazendo aí o download agora, é, uma dica, Eu acho o seguinte, eu penso o seguinte, gente, é, acabamos de atualizar pra ver se é oficial do ponto, não tem dúvidas, praticamente, né, agora conseguimos atualizar alguns mapas aí que a gente mais gosta de jogar, por exemplo, como é A, ou, ou, ou Eldorado, RBR, né, Alguns mods também foram atualizados recentemente, recentemente, né, então, assim, minha dica é o seguinte, é, não baixe, gente, essa versão beta por enquanto, porque é o seguinte, esses mods todos que eu tô falando não é rodar, né, até, é, 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 atualizar todos os mods aí, pra demorar um pouquinho, E teve muitas mudanças, apesar que tem muitas melhorias também, né, versão beta, então, a dica que eu dou pra vocês, por enquanto, não baixe, é, tanto que eu já tivei, né, versão beta aqui, pra, tem que atualizar, Então, nem vou chegar a testar, não, porque tem muitos modders, é, muitos youtubers testando aí, tem muitos vídeos aí, inclusive, eu vou dedicar o do Restain pra você, aí, uma PA, vou deixar no finalzinho do vídeo aí, pra vocês, é, o link que vocês acessarem que o Restain testou lá, e também o Sonic, né, Também testou, e o mod aí, vou deixar os dois vídeos indicados, pra vocês acessarem lá no canal deles aí, beleza? É, se tiver mais alguma aí, que testou também, tá dando opinião, eu vou tá apresentando pra vocês, tranquilo? Uma estradezinha gostosa, hein, dirigir? Gente, é, então assim, fica a minha opinião aí, pra vocês não baixarem esse, por enquanto, agora, se vocês resolverem testar pra conhecer, Vou te dar outra dica, primeiro, antes de fazer o, atualização, ou antes de iniciar o jogo, né, no caso atualizado, Vão lá na pasta documentos, na pasta do Eurotransimulator 2, vocês vão copiar os seus profiles, e salvar em uma pasta separada, tá, gente? Crie um ETS 2 Backup, por exemplo, né, coloca lá, profiles, então, você coloca tudo na pasta, profiles, deixa salvo ali, Por quê? Se você atualizar, e depois fazer o downgrade, o que é o downgrade? Voltar a versão, pra 1.32, vai dar problema, por quê? Ele vai estar se reconhecendo, todos os perfis da 1.33, então, fica a dica pra vocês aí, salvarem aí, é, uma cópia dos seus profiles aí, dentro de uma pasta separada, tá, gente? Ok? Aí, quando vocês voltarem, a versão, o que vocês vão fazer, vocês vão lá e substituem, pela cópia de backup que vocês fizeram, Aí, volta a rodar tudo, belezinha, tudo funcionando perfeitamente, tranquilo? Então, fica a minha dica, gente, minha opinião aí, gente, teve sim, melhorias na 1.33, tem, vai ter muitas mudanças ainda, Pelo que eu entendi, a oficial ainda não sai esse ano, então, deve sair lá pra janeiro, fevereiro, todo ano que vem, ainda, Já lançaram a beta agora, em novembro, mas, a oficial deve sair só em 2019, então, assim, gente, eu não penso agora atualizar, não, Também a dica tem pra vocês, não atualizem, não, se vocês querem jogar bacana, querem curtir seus motos preferidos aí, Então, não, 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 não atualiza ainda não, igual eu falei, a não ser que vocês queiram testar aí, né, versão oficial aí, sem mod nenhum, né, Aí é outra história, tá, gente? Aí é outros 500, tranquilo? Gente, aproveitando o embalo também aqui, é, eu queria agradecer aí a todos os inscritos aí, né, que estão inscritos no nosso canal aí, Muito obrigado pelo carinho, e você, se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no nosso canal, Inscreva aí, deixa aquele like aí, maroto, pra ajudar o canal, compartilhe a ideia do nosso canal, Que é a nossa ideia principal, é trazer mods gratuitos, apesar que hoje eu estou com um mod pago, Gostelejo aqui no mod, é, no, no mod gratuito, que é o mapa, né, opa, caí dentro da água, Então, assim, é, é, aí eu peço a você com bom carinho, gente, não custa nada, isso ajuda demais, Se indicar, a pessoa se inscrever também, ajuda muito pra gente, gente, é, a gente precisa muito aí da ajuda de vocês, E sugestões, opiniões, alguma, né, pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão pra vídeo também aqui pro canal, Então, é, deixa aí nos comentários aí, tá, que a gente vai estar retornando, beleza? Lembrando que eu estou devendo aí, é um agendo pra gente fazer aquele multiplayer juntos aí, Ah, tá, tá falando de multiplayer, gente, lembrando também aí, se você atualizar, 1.33, opa, esbarra, 1.33, é lógico que não vai funcionar, mas o bendito é o fruto lá do, do multiplayer, Nossa, que apertado, rapaz, desbarrei ainda na rua, Eita, isso aqui é apertado, gente, faz tanto de caminhão fazendo tudo, olha, Será que eu vou passar sem esbarrar? Ó, que aperto, hein, Então, gente, se vocês instalarem ainda pro bom, não é só não o multiplayer, por enquanto, então, É outra dica também, hein, que eu dou pra vocês, beleza? Gente, lembrando que esse mapa, com o Plague Mapa, É um mapa gratuito, mais uma vez aí, link pra download lá na lista de mods, Ai, cara, vou bater aqui nos, alguma coisa, Ai, pariu, uns tonéis aqui no mercado, Pera aí, senhor, dá 11.13, Gente, inclusive, essa 111 aqui, ó, Essa jacaré, tô com ela pra testar, pra trazer pra vocês também, viu? Vou trazer uma jacaré pra vocês aí, Já tá aí também, pra download disponível e já pra baixar, tá? Gente, tem muitos caminhões lá que ainda não trouxe gameplay, Mas eles estão funcionando na 1.32, beleza? Então, acessem lá, Clica aí no link embaixo aí, depois dos destaques, Modos destaques desse vídeo, Vai ter um link aí pra acessar lá o blog do canal, Gente, o caminhão tá com menos gás, Que isso, que louco! Caraca, mano, Que aperto com esse pedaço aqui, ué! Vai se vai deixar prazer por dentro, Tem que calma, parar, tem que calma, Tem que calma, mano! Então é isso aí, galera! Então nós estamos chegando aqui, Na cidade aqui, Eu esqueci o nome da cidade, Eu tenho que entregar essa carga, né? Deixa eu ver aqui, É, no ponto de coqueiro, Ponto do coqueiro, Ah, gente! Chegando no ponto coqueiro aqui, Vai entregar aí, Nossa, Carga de plásticos usados, Gente do céu! Olha que dificuldade que é fazer a curva, Olha lá, Esbarria aqui na carreta, De combustível ainda, Mas vamos lá! Deu dano no meu não, né? Pareceu que bate, Mas tá bom, vamos lá! Rapaz, Que dificuldade de espinácio! E aí E aí E aí A curva, olha lá, se não, passei em cima do passeio Aí Opa É isso aí, gente Então, com mais aí, eu agradeço a vocês pelo carinho Por estar convosco nessa gameplay É, ó, bem rapidinho Trazendo pra vocês mais um mod Mais um mapa aí Funcional aí no Euro Truck Simulator 1.32 Não gravei ainda nessa versão oficial ainda Lembrando, gente, que o modo de portão está funcionando, ó O modo de portão está funcionando também A animação do portão das empresas aí Beleza, tá, gente Então, link na descrição aí do vídeo Ok, beleza Então, vamos lá Ver se eu consigo dar uma ré aqui É o mapa Complique Map Pra quem não conhece aí Tá conhecendo agora o mapa É, não é estrangeiro É brasileiro Apesar do nome Complique Opa, não é estrangeiro Opa, não é estrangeiro Tem freio não, ou sou? Não é estrangeiro Vai É, tá, gente E, tá no vídeo Então gente Obrigado pelo carinho Finalizando aqui a nossa entrega Tá aí Obrigado mesmo Vou ficando por aqui gente Até a próxima Gameplay se Deus quiser Eu fui Valeu